Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar da mais nova campanha da mídia, que vai ser a demonização do Starlink na Amazônia, hein? Pode esperar que a mídia já tá preparando aqui, olha só, olha só, antenas da Starlink foram apreendidas em garimpo ilegal na terra Yanomami. Olha só, o Musk levou a internet à Amazônia e os criminosos adoraram. Se prepara, vão demonizar a Starlink lá, vou explicar pra vocês por quê. Essa notícia foi sugerida por Tenente Coronel Bueno, TNT e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram, o Bolsonaro conseguiu um contrato excelente com o Elon Musk pra dar cobertura de internet em toda a Amazônia, um monte de antenas foram direcionadas pra várias escolas na região, então várias escolas em lugares que não tinha nenhuma condição de ter internet, hoje em dia você tem internet nesses lugarejos e pode crescer ainda mais isso daí, porque realmente, gente, a Starlink funciona muito bem, tá? Eu tenho uma aqui, eu uso ela aqui no Rio, embora aqui pra mim nem precisaria, porque eu tenho internet de cabo também, mas funciona muito bem a Starlink, eu fico imaginando pro pessoal no interior como isso ajuda, principalmente em regiões do interior lá do Amazonas, em que não tem nem estrada, quanto mais poste, quanto mais cabo de alguma coisa pra ter internet via cabo, né? Enfim, foi uma coisa fantástica, mas vocês lembram que quando botaram a Starlink aqui, o pessoal aqui do Brasil falou, não, mas o Bolsonaro falou que ia ajudar no monitoramento das queimadas na Amazônia, e o pessoal falou que não, que absurdo, que a gente já tem um monitoramento do INPE, que a gente não precisa de mais monitoramento, que absurdo esse negócio, que coisa horrível, não precisa, e coisa e tal, né? Criticaram o Bolsonaro porque supostamente a Starlink não seria necessária, e eu falei pra vocês na época, o monitoramento que o Bolsonaro se referia, evidentemente, era o monitoramento no solo, né? Não é que o satélite da Starlink vai monitorar alguma coisa, porque ele não é pra isso, ele é um satélite de comunicação. A questão é, agora que você tem internet em um monte de lugares da Amazônia, as pessoas que estão no solo, que tem celulares e tem computadores, vão poder participar da nossa grande informação descentralizada e distribuída, vão conseguir verificar assuntos em loco, vão poder entender o que está acontecendo no país como um todo, e vão poder também reportar o que está acontecendo lá na Amazônia, né? Então, é esse tipo de monitoramento que ele estava se referindo, evidentemente, nenhum outro faria sentido, né? Mas criticaram ele pra caramba, que não tem que ter monitoramento, a gente já tem monitoramento do INPE, não sei o que é lá, e coisa e tal. Bom, resultado, né? Tá lá a Starlink, tá funcionando muito bem, aí agora eles estão começando com uma campanha pra desacreditar a Starlink. Olha aqui, ó, antenas da Starlink são apreendidas em garimpo ilegal na Terra e Anomami. Ah, um garimpeiro usava a Starlink pra internet lá e, e daí? Que diferença que isso faz? A culpa é da Starlink? Agora a Starlink é do mal, é isso? Já tá aqui, olha só a narrativa, prontinha, olha só. Musk levou a internet à Amazônia. Musk agora é de direita, vocês sabem, né? Embora ele tenha votado democrata, votou no Biden na última eleição, mas agora ele é de direita, né? E, aqui, ó, o Nelson Sánchez tá falando aqui que não, que o Musk levou a internet à Amazônia e os criminosos adoraram. Como assim os criminosos adoraram? Cara, o importante é que o povo adorou. Ah, mas os criminosos usaram também? É, né, a internet tá lá, eles vão conseguir usar também, infelizmente. Mas isso daí, você vai proibir o povo inteiro da Amazônia, toda a comunidade da Amazônia de ter internet, porque existem algumas pessoas ali que são do mal? Isso não faz sentido nenhum, isso não é assim que você faz segurança, né? Aí o pessoal aqui já tem, olha só, a agência Associated Press, isso aqui é outro ponto, hein? A Associated Press despachou foto obtida junto ao Ibama mostrando antena e o roteador da Starlink, dizendo que tava numa área de exploração de ouro ilegal no território Yanomami e coisa e tal. Olha que absurdo, não tem lógica nenhuma isso daí. Ok, o cara tá errado, o garimpeiro lá que tá explorando a terra do Yanomami de forma errada. Eu já falei, isso é culpa do governo, né? Por quê? O governo deveria regularizar a exploração mineral em terras indígenas, né? Basta você fazer uma concessão pra alguma empresa grande, que a empresa grande é a melhor maneira de você afastar os garimpeiros que são garimpeiro avulso, que é o pessoal que leva violência, que acaba causando problemas, né? E daí pega essa empresa grande e paga royalties pros índios, né? A terra dos índios, tem que ter aceite dos índios, os índios tem que aceitar, mas eu duvido que os índios neguem isso. Pra eles é vantagem, eles vão receber dinheiro, né? Vão receber o royalty daquela exploração mineral ali. Isso é a saída correta. É você regulamentar o garimpo em terra indígena. É o que o Bolsonaro queria fazer. O Lula não, tem que proibir. Tem que deixar o pessoal lá na verdade da pedra, sem dinheiro, morrendo de fome, como a gente vê os Yanomami acontecendo, justamente porque não pode ter dinheiro lá. E eu acho isso uma abordagem totalmente errada. Trata os Yanomamis e as outras etnias que tem ali como se fossem animais de zoológico. Você bota ali, tem que ficar... Não, eles tem que ficar no ambiente deles, não podem se desenvolver, não podem ter contato com a civilização. Eu sou totalmente o contrário. Eu acho que eles têm que ter o direito. É lógico, ninguém tá falando em obrigar eles a aceitar a mineração na terra deles, não. Mas faz uma pesquisa lá, ou o chefe deles lá decide, coisa e tal. Se aceitar a mineração, eles vão ter um monte de ganho de royalty. Já tem várias tribos que têm esse tipo de coisa, que aceitaram esse tipo de acordo e ganham muito bem. Muita gente vive bem, mesmo lá nos Estados Unidos. Você sabe, tem muita tribo indígena lá nos Estados Unidos que é rica. Não todas, evidentemente, mas tem muita que tem esse tipo de acordo de exploração mineral e coisa e tal. Eu acho que a terra do índio é do índio. Ele deve ter o direito de decidir o que ele quer fazer com aquela terra, inclusive explorar essa terra com os recursos minerais de lá. Mas vocês sabem, a grande briga da Europa com o Brasil é justamente para manter a Amazônia inexplorada. Ah, porque isso evita o aquecimento global? Não, balela. A Amazônia é floresta madura, ela não gera mais oxigênio, ela não tem mais papel nenhum nesse sentido. Ah, mas tem a biodiversidade. Cara, a biodiversidade é superestimada pra caramba. Tem algum valor a biodiversidade? Tem, tem algum valor. Mas não vale essa coisa toda que o pessoal coloca pra ela, não. Tá a chance de... Ah, não, porque podem ter remédios ali que a gente não sabe ainda e que vai salvar a humanidade no futuro. Pode ter alguma coisa? Pode, mas não é tanta coisa assim no final das contas, não. Então, assim, é um absurdo. O que o pessoal quer realmente é manter a região atrasada. E isso daqui faz parte da coisa. Não pode ter internet lá, porque se tiver internet lá, o pessoal vai começar a comunicar com o resto do mundo, vai começar a ler notícia, vai começar a mandar notícia de lá pro resto do mundo e isso quebra esse esquema que o pessoal quer fazer lá, né? Então, eles já estão começando a armar a Arapuca pra dizer que não temos que cancelar o contrato da Starlink com o Brasil. É o que o Lula tá querendo. E sabe por que ele tá querendo isso? Aqui, ó. Lula negocia com China novo satélite. Aparelho pode monitorar a Amazônia. Peraí, mas não foi o pessoal da imprensa que tava falando que não precisa de monitoramento da Amazônia porque já tinha satélites monitorando a Amazônia, os satélites do INPE, já fazem o monitoramento, que não tem sentido ter monitoramento da Amazônia mais e coisa e tal. E ele vai entregar o monitoramento da Amazônia pra China. É isso? Porque, olha só, é extremamente arriscado esse tipo de coisa. Você sabe como é que a China é em termos de controle de informação. Lá na China, eles conseguem fazer o bloqueio de informações que eles não gostam. Diferente do Starlink. O Starlink do Elon Musk, bem ou mal, todo mundo se comunica ali. A gente vai ter informação trocada de forma direta. Com coisa da China, meu amigo, eu não sei, não. Então, olha só a cara de pau da imprensa. Não, o aparelho pode monitorar a Amazônia. Temos que fechar um contrato com os chineses, né? Repara como é que eles estão ligando os pontinhos, né? Não, temos que tirar... Não, acaba com a história de Starlink. A Starlink tá sendo usada só por garimpeiro. Tem que acabar com a Starlink lá na Amazônia. E vamos botar os satélites chinês agora. Porque os satélites chinês agora é do bem, né? Paz e amor e coisa e tal. A China, pô, amiga do Brasil. Não quer nem foder a gente nem nada, né? Super tranquilo e coisa e tal. Olha só o tamanho do buraco que a gente tá caindo. Com essa imprensa, a imprensa mente descaradamente. Na época da Starlink falava que não, que monitoração que não precisa e coisa e tal. Ignorando o fato de que lógico que a monitoração era diferente. Não é monitoração via satélite que tava sendo colocado. E agora que eles vão botar monitoração via satélite? Não, olha só que coisa boa. O satélite da China vai monitorar a Amazônia. Olha que maravilha como o Lula está progredindo no Brasil. Na época do Bolsonaro, não, já temos monitoração, não precisamos. É uma hipocrisia infernal desse pessoal, né? E arriscado, porque você sabe que o interesse da China é se aproximar do Brasil, lógico, né? Mas porque eles são bonzinhos e querem nos ajudar? Não, porque justamente eles querem trazer o Brasil pra área de influência deles, que é uma canoa furada. Eu já expliquei pra vocês esse papo de mundo multipolar e coisa e tal. Seria ótimo de ser verdade. Mas quando a gente tiver polos de verdade, polos liberais de verdade. Não você tendo a China e Rússia, que são ditaduras que você não tem confiança nenhuma nos números que tem ali. que nunca, mas nunca, Rússia e China vão ser polos de confiança em alguma coisa, simplesmente porque ninguém confia nesses países. Então, não tem jeito, não tem como ser um polo competidor aos Estados Unidos. Eu também critico os Estados Unidos, acho que tem um monte de coisa errada na política deles. Mas a verdade é a seguinte, em termos de liberação econômica, de transparência, tá muitos milênios à frente da Rússia e da China. Esse papo de mundo multipolar é lorota. A China quer trazer o Brasil pra área de influência dela? Quer? Isso é bom pro Brasil? Não, não é. Isso só piora. Faz a gente ficar ligado a esses países que são brigados com o centro econômico do mundo. A gente não ganha vantagem absolutamente nenhuma. E ao contrário, acaba perdendo um monte de possibilidade de negócio, um monte de coisa. Enfim, parece que o Lula tá indo com uma grande comitiva, 20 parlamentares. Assuntos como a nomeação da Dilma Rousseff devem ser discutidos. Tem muito jornal por aí dando certo já que o Marcos Troio já vai sair do banco e que a Dilma Rousseff vai ser a nova presidente e coisa e tal. Eu não sei disso não. Bom, pode ser. Pode ser que seja. Não tô descartando. O que eu acho que vai acontecer é o Lula tá levando a Dilma pra conversar com o pessoal lá. E se esse pessoal chinês for esperto, não aceita a Dilma. Não pode até fazer uma solução de meio termo. Ele tira o cara do Bolsonaro, o Marcos Troio, e bota uma outra pessoa, mas uma outra pessoa competente. Não a Dilma, né? Por outro lado, seria bom se fosse a Dilma. Eu tô torcendo pela Dilma lá. Tomara que a Dilma consiga entrar lá no Banco dos Brics. O Banco dos Brics vai ter o destino que merece. E aqui tem a lista de todos os turistas que vão com o Dilma lá pra China passear. Só gente do PT, do PP. Olha só que maravilha, hein? Imagina que maravilha se um avião desse caiga. Nossa senhora, ia comemorar muito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.